Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos falando aqui do João da Ana, aqui do Pé de Galinha, onde está começando nesta noite de sábado, o primeiro encontro dos brutos aqui em Buritiz. Como você já vê aqui nas imagens da TBN, o pessoal presente, participando, acompanhando aqui nesta noite de hoje. O pessoal está chegando aqui neste evento, aqui no Pé de Galinha. Estamos também iniciando aqui os nossos trabalhos, cobertura da TBN, estaremos coletando algumas entrevistas e também, é claro, trazendo as melhores imagens nesta noite de hoje. Assim sou eu, sempre o sol, bem. Coisa linda da noite de sábado, o que vem acontecendo aqui? Vou conversar aqui agora com meu amigo, companheiro de trabalho, Rick Sol Silva. Fala pra nós da sua participação aqui hoje, o que é pra você estar contribuindo aqui nesse evento de hoje. Nós estamos aqui nessa festa bonita, eu fui convidado especial por estar aqui hoje, vou narrar daqui a pouquinho, né? E eu estava com saudade de vocês, porque eu fui morador aqui há muito tempo e hoje eu atuo na área da comunicação, locutor de rodeio, DJ também do Modão Sertanejo e pra mim é uma honra, é um carinho de estar juntos com esses amigos meus, grandes profissionais como você e outros mais aqui. Vou conversar com o Pena Grande, o Pena Grande é locutor de rodeio e também está idealizando esse evento aqui, também de concluir milto. Pena Grande, você sempre vai pra narrar, agora você veio organizar o evento e também fazer a locução do evento. Fala pra nós da expectativa pra esse evento aqui, que é o primeiro encontro dos brutos. Boa noite, Edson, obrigado pela presença, graças a Deus a casa está lotada, eu fico muito feliz, eu como locutor de rodeio e hoje eu estou organizando essa festa juntamente com o Clemito Lins, eu sempre tive um sonho de fazer um evento desse em Buritias, porque é uma festa que eu gosto, honro o meu chapéu e tem 17 anos que eu mexo com rodeio, eu sempre montava, mas por motivo de acidente eu parei com montaria e hoje eu sou locutor. E o importante disso tudo é o povo acreditar, o povo de Buritias é um povo muito bom, graças a Deus, estou muito feliz, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado, meu coração. Pena Grande, como é que vai ser a programação? Começou ontem, sexta-feira, hoje é sábado, segundo dia, qual é a programação desse evento? Isso, esse evento ele é de 5 a 7 de maio, né? Começou ontem, sexta-feira, hoje sábado tem montarias em Toro, são 20 montarias, depois da montaria tem Balhão ao Vivo com Gil Carvalho, são dois cantores que vêm de fora e amanhã tem Clemito Lins e banda e é só festa, vamos curtir, que é o que Buritias merece, né? Parabéns, Pena Grande, pelo evento. Obrigado, parabéns, que Deus abençoe a cada família de Buritias que acolheu, que nos ajudemos, há 72 empresas que acolheu o nosso coração, obrigado a cada um de vocês, Buritias mora no meu coração, valeu meu povo, obrigado. Entrou na carreira o cowboy, carregou, cochilou, vai pra dentro, te pendurou, vai pra cima, eu quero ver a sensação, nada de que veio, olha que pedreira, puxou pra cabeça, desceu e envolveu a esponta, entra na conta, joga o braço, joga o braço, joga o braço. Volta aí, Filipe, fala pra mim o seguinte, o que você achou do evento, você que prestigia sempre os eventos culturais da cidade, da região, desenvolve também as atividades cultural, educativas e hoje participando desse evento, qual a sua avaliação desse evento aqui hoje? Olha, isso é uma satisfação poder estar presente em mais um evento que acontece em Buritias e o rodeio é um evento tradicional aqui da nossa região, representa bem, lembra de todos os nossos pecuaristas, enfim, e hoje eu quero parabenizar o Clemilton, parabenizar também o Pena Grande, né, pela iniciativa, a disponibilidade e tá muito bem organizado o evento, o público participou, é a segunda noite e temos ali pessoas de referência no estado pra montar, né, a gente viu ali vários campeões em outras edições que estão participando aqui hoje, já brilhantando esse evento e eu tenho certeza que o bailão também vai ser show porque tem bastante gente e eu quero também parabenizar mais uma vez os seus trabalhos na interativa e também na TBN, esse canal de notícias aqui de Buritias, que sempre está acompanhando, prestigiando os eventos e informando a população de Buritias e como todo o estado e até mesmo aos que estão fora do estado e querem acessar notícias aqui da nossa região, em especial de Buritias, que fica sabendo através da TBN. E a gente fica feliz porque a comunidade a cada dia que passa, ela se organiza e se solidifica mais como um lugar especial que a gente buscou pra morar e a gente fica muito feliz e sente honrado em fazer parte desse povo. Música